E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um vídeozinho de GTA RP, né? Vídeozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né? É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano? Porque se não fosse qualidade eu ia ser um merda Mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Vídeozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa um comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I love you Alguém agora, você viu? Ah, leva a bem, pô Aí o lança aí, rapaziada Aí o lança aí Entra na mecânica, entra na mecânica O que é, mano? É Bota branca aqui mesmo E o... Como é que é? Não dá pra colocar os... Fala meu bolso, tem uma ajudinha pra nós não? Ajuda? Como assim? É, oi Coedinha O que? Moedinha Que bicho, viado Sardes Trabalha de roubar o meu cara ali, mano Tinha que pagar... Ah, né, hein, cara Cara, quer ajudar você não, mano? Ajuda aí, mano O que é da moedinha, cara? Roubaram o meu cara O cara é novo na cidade aí, ajuda o cara aí, mano Eu também sou É, vocês estão lá, o cara que vocês estão aí, mano Quem é que tá aquele carro aqui? É nosso não, maluco? É nosso não, maluco É, que é, pô Por que que tá parado ali, que tá parado ali, então? Sei lá Tô louco Tô louco, né Vai passar o Pix pra você, ó Ó, coisa boa, rapaz Vai lá, a transferência Não, mano, tô falando pra você Pede ali pro mecânico ali, mano Mecânico falou que tava com 12 mil na... 12 milhão na conta Tá mentindo Tá nada, pô O cara que é mentiroso É, vai na paz, irmão, fica com Deus Fala, mano, você podia ajudar meu maninho ali, ó Valeu menor Fala, mano, ele tem novo na cidade aí, ó Ele tá fazendo papel aí Que ele fica aqui, ele tá... Eu tô perdendo de dinheiro, cara Ô, mano, como é que você tá acessado a loja de arma aí? E, rapaz, acho que é só quem pode Só quem é de FAQ por aí, sabe? Tem mais dinheiro aí, cara? Tô sem grana, velho O cara do lance tava esperando eu mexer com ele Não nem mexeu Viu que esse cara demorou mó tempo, mano Na moto, ele se lavou, rodeou a mão Ó esse do lance aí, tá parado até agora Pô, esse canal aí Eu acho que tá vazando Não, não, não Entrar não acontece nada, não? Tenta, tenta Ó o outro brigando com ele lá, cara Cuidado apanha aí, mano Ó a briga lá, cara Cuidado do burri aí, cara Vai dar trabalho pra não Deixa eu sair daqui Ih, cara E aí, cara Passa por cima dele ali, ó Passa por cima dele Ela tava te ajudando aí, ó Foi mal, foi, era pra acertar ele Aí foi mal Parou, parou Que isso, fica assim, mano Sério, valeu Não, sai aí Caralho, mano Boscou, hein O carro bugado lá, o carro bugado lá Caraca, tu morreu, cara Caralho, te valeu, mano Tem que ser menos pra recuperar um pouco o ar desse cara Certo, prova Capem, cê Tá faltando o júnior, tá faltando o júnior Tá, ele tava ali, diabo Ficava, velho Vou ter que botar o meu cabelo aí Tá, ele ali, ó Ih, maluco, tá querendo roubar aí, maluco Querendo roubar, maluco Tá querendo roubar? No outro, vai com essa briga E aí, mecânica Arruma aquele carro ali no posto ali É, meu perigo É, fala a sua transferência É 25.302 Ô mecânico, cadê meu brinço Que tava lá na garagem ali Ah, espera aí Fazendo o favor É 2.000, mano Ué, não era 1.000? 1.000 lá dentro da meca Saiu pra falta do portão É 2.000 Valeu, mano Cadê quem quer arrumar o carro? Eu aqui, ó Meu carro tava lá dentro É, meu patrão Acho que eu achou uma moto dessa aí, cara Oi? O que eu achou uma moto dessa aí, massa, hein? Daqui é a brava, né? Show Ah, dá, mano Não, patrão, tem uma moedinha Moedinha aí, pai Dá uma moedinha aí, cara Ignorante, hein? E aí, meu sacrado Vamos dar uma moedinha pra nós aí, cara Tem, pô, qual que é o PIX aí? 468 Ih, rapaz, achei que era aqui Já ia correr Transferência, pai Transferência é 468 Ô, mano, deu o seguinte A moto aqui tá travada Mano, chega aqui Manda a loque aí Manda a loque que eu tô indo aí Valeu, mano, patrão Vou ali fazer um negocinho Vai lá, maninho Pô, daqui a pouco vou parnar, né? Fechou, pai Bota a loque É, bota Porra, rapaziada Essa vida de me liga é foda Tô aqui, cara Cadê você? Tá de fora? Sim Cadê a moto, cara? Quieto, cara Relaxa aí Cheguei, cheguei Pobre esse helicóptero, hein? Fala, meu bom Rapaz, o cara É um helicóptero, rapaziada Não chegou a mim, pai Não chegou a minha Meu Deus do céu, cara Olha, irmão Tu arma é silenciada? É silenciada, mano É passa, é passa Não foi mal, nem perguntei Minha cromada Chegou mais cedo, mano Logo cedo Chegou de manhã De manhã, de manhã Nós já tá ligado Ai, agora é de noite De noite de novo Então valeu, mano Desculpa o APR aí A cromada de vocês, né? Ou como é que é o cara pintou? Eu quero pegar uma olhada Fala aqui A moto lá do cara Lá da moto Lá da moto Lá da moto Fala que você Vem tratando Ah, não, R-1000 Não chegou não Chegou não Chegou a robozona Uma robozona Bordou igualzinho Aquela cor que a moto Que saiu ali É um preto Perolado vermelho Não, chegou não Fechou Rapaziada A motinha do carinha Que roubou o avião Chega aí Chega aí, chega aí Entra aí Eu vi ele ligando pra você Você tá caloca aí já? Tô, cara Só pra sair Não, aí é com Opa Consegui Pra mim Cara, tem uns tens no porta-malas aí Vê se presta pra você Madeira Sei lá Conseguiu? Pinta aí de vermelho aí Pinta pra nós aí, pezão Caralho Pega só o S-A-S aí Bota na tua mochila Carreteu é paizão O carro é Quer pintar? O carro aí Da frente não, pô Esse branco Vai pintar não? Abre de azul Gente, tá doido Larga a mão Chegou aí, oi Qual o nome do rapaz Chegou aí, oi Chegou aí Chegou aí Pega aqui Pra gente comentar Essa gravatinha aí, Tommy Olha ali, meu padrão Só pra entender O negócio do Da RP aqui Tipo, quando a gente fala no rádio Todo mundo ouve mesmo Aí você tem que ignorar Entendi Quando você fala no rádio Todo mundo ouve Aí você tem que ignorar Tipo Quando a pessoa tá no rádio Ou não? Não É só você Tipo assim Nós entrando na rádio Que só tá aí Eu sei ele Você tá na mesma rádio Que nós Pô, eu não sei, cara Você bota T Barra Rádio F Espaço 15 Ah, T Barra Rádio F Espaço 15 E aí, meu padrão Você já lava também? Já dá uma lavada também? Não Oi? Pera lá, mano Põe gentileza Se puder fazer isso, por favor Sabe por que, Zé? Porque, tipo Quando você tá falando no rádio Eu consigo ouvir Mas eu não tava nessa rádio Não, se você tá ouvindo É porque você tá na rádio, pô Quando eu tô longe Eu falo o seu ouvir Não, pô Falei no rádio Pra ver se eu escuto Já passou pra ele? Ainda não, pô Pode pegar Pega com ele Não, faz o seguinte Fala, não fixe o seu amigo lá Fala, meu patrão Aqui, maluco Que isso, esse é bom mesmo, hein, cara Fala aí, velho Sai de vacia Os caras tá indo aí Vai sair daí É nóis Toma o Ju Eu já tenho ideia Logamente qual é Só quero conferir É porque eu sou novo aqui, cara Como que eu faço pra entrar na rádio? E aí, pai Pega o dinheiro dele Pega o passaporte dele aí pra mim, por favor Aqui, amigo Tá me ouvindo? Viu? Não, o rapaz Tá me ouvindo não, Zé? Tô ouvindo, tô ouvindo A gente tá falando com ele É pra passar pro seu amigão lá? Não, passa pra mim, Gui, o dinheiro Você resolve com ele, né? É, ele, ele lá Vocês vão dar uma lavada dele, cara Tem como, é? Não sei se tem Tem, maluco Que lá que dá dinheiro bom, ué É, qual o seu passaporte? 4-6-8 4-6-8 só Positivo É PIX seu passaporte? É passaporte 4-6-8, meu pai É PIX É mesmo, meu rei Eu mesmo Valeu, obrigado, hein Falou Tá com ele ainda, né? O valor Tá Passa aqui, 45 Localização sua que eu vou aí, cara Aqui tá a minha Beleza, mas eu tô em cima do Base Bank Tem que sair pra algum lugar Calma aí Boa, rapaziada, valeu Falou Vou falar com os caras Vou falar com os caras aqui Pra ver se eles conseguem até você Buscar um helicóptero, ele dá o dinheiro pra nós, tá ligado? Calma aí Que eu vou falar com os caras aqui Pra ver se eles conseguem passar o dinheiro pra nós E pegar o helicóptero pra desmanchar Perfeito Eu vou ligar pra um cara aqui também Que eu conheço Que ele é daí Fechou Ah, nem, cara Esse cara tá deslizando O gol O que aconteceu com o gol? Tem porta É Ô, Zepp Falar no rádio Você tem que apertar o quê? Tá me ouvindo no rádio aí? Não Fica segurado Me ouvindo agora no rádio Tô, cara Você colocou T barra Rádio F Espaço 153 É 153? Ah, não Barra Espaço 153 Barra T, rádio, né? T, barra Ah, T barra, rádio F Rádio F, espaço 153 O cara tá aí Um em cada lugar Um em cada desmão Fala aí, meu Fala, meu patrão Fala aí, fala aí Você trabalha aqui, mano? Pode tirar uma dúvida aí, por gentileza? Eu tô com uma mercadoria boa aí pra você, pô O que que você tem? Trenzão grandão, sabe? O que que é? Helicóptero? É pra pintar, né? Mas o que que é? Não, esse cara tá sem áudio, pô Tá escutando nada Fala aí Quanto pra nós? Ih, rapaz Esse cara aí Quanto Esse cara ali vai poder Mas espera, eu vou ver Se trepe esses caras mais na noite Quanto que vale naquele? Muito alto já, pra nem deslocalizar Pia, não sei Vocês conseguem desmanchar ele, hein? Vamos dar uma olhada aí, onde é que ele tá? Tem que trazer ele aí, tá guardadinho ali Vamos lá ver ele, vamos lá Eu trago ele pra cá Aí você paga nós? É ele, tá o seu dinheiro, meu bom Oi? Tá pra pintar no Goff que eu não é teu, não? Não, o Goff é meu, é pra pintar o helicóptero, pô Então, mas onde é que ele tá? O cara tá me ouvindo, Beto, velho Ah, agora sim, Goiaba Rapaz, eu tava apontando lá pra cima o que tinha escrito lá no chat, velho Ah, então é burro, rapaz Aí, pega um lugar que fica no chão e manda uma localização Deixa eu só falar com o cara Pô, eu tô só acompanhando o Zé aqui, cara Eu quero nada não, meu camarada Eu não trabalho não, cara Eu não trabalho não O que temos pra hoje é saudade O que aconteceu com os caras, hein? O Gabo já trabalhou aqui, mano, só tem louco Não, aqui só tem louco, cara Esquece Eu tô indo pro norte, helicóptero se esbocó Só os caras que aparecem aí, cara Os caras são muito loucos Qual foi, rapaziada? Vamos lá, viu? O helicóptero lá, Piada Faz serviço no helicóptero? Ah, é, rapaz Aqui só não faz serviço, hein? Carola é baixado Bota o cinto aí, rapaz Oh, verdade Parou, parou Falou, falou E aí, tá no chão já? Tá no chão, cara? Calma aí, manda louco Não exatamente não tá Mas tá num lugar bom Tá bora Conseguimos passar a mão no helicóptero ali, tá ligado, cara? Aí sim, pô Fazer um dinheirinho bom Será que dá um dinheirinho bom, cara? Já É pra dar 45 Ó, tá louco? Só isso aí? É o preço todo da pulseira, né? Tá louco, mas ele é diferenciado, né? Tem uso que é diferenciado vale mais que o... Sim, é, isso é verdade Quanto mais caro bitcoins... Os caras estão me ligando aqui, né? Nada da casa Ai, caralho Pô, já fala que eu faço Como que vai subir lá agora? É, eu vou bater na casa E aí, cara? Esse helicóptero vai ter que tirar ele daí, ó Na rua, se os caras chegarem aí, fodeu Ó a água aí, cara Esse homem tá louco Para lá na rua aí, ó Na frente aqui da casa Ih, rapaz, vai parar longe demais? É ruim de ir no pilote do helicóptero, hein, cara? Tá largando, você acredita? Você tá doido Para aqui não De que não tem teto, cara Vai parar aí, por quê? Para aqui no chão aqui, ó Caraca, roubou um helicóptero Aqui também Olha ele aí, meu patrão Cadê meu patrão? Cadê o mecânico, cara? A nave tá no 100% Vou pegar lá pro carro Pera aí, meu patrão Coisa boa, rapaz Viu? Por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Deixa o seu like E manda pra aquele amigo seu Que curte um RPzinho, né? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança